mais um vídeo do final leve meu amigo hoje a gente vai jogar um jogo que mano é muito engraçado que é o gartic fone estamos aqui com sherry opa bom boladona bom baby víbora alô caiu tudo bem como você está que isso ela tá mano virou o guardinha tô falando do telefone beleza estamos com rafa também rafa do rio opa vamos que vamos beleza vou explicar para vocês que eu acho que a sherry e a fã não jogaram ainda esse jogo certo a gente jogou pra testar é vocês testaram só mas não jogaram seguinte ó a gente vai ter que cada um vai ter que fazer uma frase mano pode ser uma frase maluca sei lá fã baby banguela beleza sherry har voando em cima de gatinhos fofos cada um faz uma frase estranha e louca e aí cada um vai fazer e essa frase vai para cada uma das pessoas estão jogando aqui por exemplo da fã baby vai para a sherry do rafa vai para mim e a gente tem que desenhar o que vier a frase que vier depois vai ser embaralhado de novo o que o pessoal desenhou vai para outra pessoa e a pessoa tem que adivinhar colocar uma frase e depois tem que colocar um desenho vamos fazer que agora vocês vão entender bora bora 3 2 1 partiu meu deus tem uma frase vamos lá colocar assim ó eu coloquei a minha minha história não sei desenhar pessoas acabei de perceber ou x isso isso aqui pode dar certo meu deus cara desculpa a pessoa que eu tô desenhando mas eu não sei desenhar tá muito grosso negócio aqui colocar detalhes agora tem tempo sobrando vou botar detalhes meu deus acho que eu fiz o que eu pode ter feito eu também acho mas ainda tem tempo tá melhor né galera tá tocando aí galera galera a foto aqui meu deus que que é isso meu deus já seja um baby será um baby comendo tô comendo alguma coisa gente tem tema não né não ai no próximo a gente pode fazer com tema então também comendo pimentão comer não dá pipetar essa aqui gente e surfando no camelo alguém não respondeu aí eu pera como é isso jesus cristo mano essa ideia dos cara que que os cara manda velho meu deus do céu eu dando comida para o júpiter no aquário vai ficar esquisito isso aqui nossa mano nossa mesmo que o meu tá muito difícil como que eu vou desenhar isso velho quem que teve essa ideia não olha quem teve essa ideia viu eu dando um rato gente como é que deve ser rato agora eu acho que dá para entender deixa eu botar roupa que eu tô pelada gente pelo amor não vai dar tempo que eu não vou conseguir principal tem que dar para fazer e já dá para entender eu tenho uma noção mais ou menos ai meu deus que susto joga muito boca é o que deu eu fiz eu fiz eu já tá muito bom eu vou iniciar então vamos ver quem acertou aqui ó bora eu mandei fã bem surfando no caminho ao rafa foi lá não rafa mandou bem só que eu botei fã bem comendo pimentão surfando no caminho que é isso comer um pimentão a boca induziu muito rafaela que eu fiz um aquário que bonitinho é que eu fiz um aquário que bonitinho é que eu fiz um aquário para entender melhor ó vamos pôr da fã agora meu deus ai eu acertei esse eu acho que tava um gás do deserto foi top ó foi da hora foi da hora deu para entender ó nossa vamos ver o rafa arrasou que isso boa foi top bom o meu foi muito objetivo os amangues do rafa parece umas lixeira de reciclado o chary boladão na lua na lua foi na lua entendeu na lua tava pensando ali ó a chary criou uma sobrancelha grossa do mal ali ó do nada né vamos pro próximo que vocês querem tema pode ser um tema a vamo mais um aberto depois a gente faz o tema bora próxima e eu não sei o que eu faço nossa meu fui longe nossa senhora e agora meu deus que meu deus mano quem fez aqui é não o meu também eu vou processar quem inventa isso aqui eu não sei desenhar pessoas com o mouse cara eu acabei de perceber isso não sei desenhar nada com o mouse deve ser o rafael com certeza eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que aí vocês vão adivinhar mais fácil não vocês vão confundir gente essa é minha vaca como que é a bandeira da francia jesus eu vou pesquisar como é a bandeira da francia meu deus vai dar tempo não da francia jesus dá para entender meu deus pera 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 3 2 1 0 nossa senhora jesus que que é isso a não velho nossa complicaram demais mano dinossauro de nossa né quem tem o cabelo rosa nossa eu viajei total aqui não sei o que eu escrevi que que é isso mano do nada né que proporção que está tomando como chocolate a barra de chocolate só tá concentrado ninguém respira concentrada que é isso que fizeram aqui vai comer de não dar tempo 5 meu deus agora do caio assim meu feio eu fui longe ó desculpa eu fui longe ó a muito foletória velou se rápido tomando banho eu vou bater nele olá mandou muito caramba mandou demais o chefe muito específico olha a é boa banheira quase ah mas foi bom foi bom é o bar nem eu não é nem velou se rápido é o rex nosso cai foi muito longe filhos da mãe não mas tem piores tem piores que eu sei banana tomando leite em paris ok olha eu aí ó chiquérrimo gostei foi bom foi bom nossa senhora de pijama não tem um gelo aí eu fiz né eu não tenho um gelo a não a file viajou na maionese na torre aí não parecia uma vaca para mim ó o próximo da fã e se roubando roubando ah não pensei nisso foi 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 campeão bateu na segunda eu não consegui entender cara próximo do rafa está aí nada a ver a bermuda com achocolatado o caio tá de cabelo rosa tava roxo agora ó tá um pouquinho roxo eu vou fazer aleatório acho que é mais legal é meu deus 321 valendo vou pensar um negócio bem legal agora é é veloso e raptor meu deus cabe o lado pelo final é sei lá fiz qualquer Então eu peguei o seu. Ah, tô jogado no PC, mano. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não vou conseguir, mano. É muito difícil. Eu ia fazer um jogo na tela, mas qualquer jogo que eu fizer, acho que vai induzir a galera. Ah, mandei também, mandei. Muito difícil, eu não precisei que eu ajude. É. Que... Ah, é o Rafa. Que que é isso, velho? É o Rafa segurando um pote de feijão. Verde? Que que é isso, velho? Tem que ser muito repetitivo esses desenhos aqui. Ai, meu Deus! Foi. Meu Deus do céu. Que criatividade, velho. Não, coisa demais aqui. Coisa demais pra desenhar. Não gostei. Essas não pensam nos amigos. Tá um pouco assustadão. Como é que eu vou fazer? Vou fazer umas balas aqui, gente. Sei lá que diabo vou fazer aqui. Tá, beleza. Eu vou conseguir, vou conseguir isso. Como é que eu desenho balas, gente? Se você desenhar balas. Precisa ficar bom, né? O importante é a mensagem ser passada. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ai, ai. Eu, Caio, a Cherry, Gabi e o Baiano. Ah, esqueci o negócio muito importante. Não, vai dar tempo. Ah, vai dar tempo sim. Nossa, vou fazer que nem maluco. Aí, o Gabi. Ah, foi. Foi, não vai dar mais que isso. O Gabi com dois pelinhos na barba. Estão preparados pra... Não. Vamos lá. Ó, não ia dar tempo. Aí eu fiz rapidão. Rafa comendo feijão com colher. Ah, tinha com colher. Esqueci. Nossa, foi quase. Estou segurando. Não olhei a boca dele suja de feijão. Pote de sorvete. Muito bom. Agora vamos dar Cherry. Cata jogando no PC. Eu fui bem nesse. Olha eu. Caramba, olha as perspectivas por trás. É, gostou, doutor? Olha só, todo um conceito. Que gato do Rafa. Gato do Rafa. Eu não sei. Nossa, ele era isso. Ele tá jogando um jogo de gato, olha. Meu Deus. Olha o da fã. O da fã já imagina qual que é. Nossa, mudou totalmente, cara. Ah, eu acertei. Estou feliz do Gabi. Assustando o Gabi. Eu tentei fazer um pente. Sério? A nova game lente é feita. Nossa. A nova game lente é feita de chocolate e doce. Nossa. Não posso escrever não, cara. Eu não entendi aranha ali em cima. Não, é uma bala, pô. Achei que era o aranha. Ah, foi bom. Nova game lente doce. Foi perto, foi perto. Nossa, é muito difícil imaginar o que passa na mente de vocês. Vou fazer uma de filme. Filme, boa. Vou iniciar então. Filme. É a última saideira então, hein. Tchau. Sexta-feira, 13. Vamos ver se vocês são bons no desenho. Easy, easy. Nossa, o que escolheu esse? Nossa, mandaram muito... Meu Deus, cara. É o meu. Aquelas... Como é que é meio cinza, né? O meu foi muito easy, mano. Alguém pegou aí muito easy. É o tecido que eu peguei. Esse aqui não é difícil não. Mas é o CDZA não. Então... Nossa, ainda tem ver. Nossa, foi o pior desenho que eu já fiz na minha vida. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ah, meu... Eu consegui, eu acho. Acabando o tempo. Ah, vou pagar o que eu tô fazendo aqui que vocês vão complicar mais ainda. Meu Deus. Pronto, foi. Pronto. É, eu mandei simples. Ah, esse daqui é muito easy. Ah, esse daqui pode ser qualquer filme. E agora? Não, esse também. Meu Deus. Mandei. Acho que é ele mesmo. É Titanic, né, gente? Tô com medo de errar. É tão óbvio que é. Nossa. Ah, qual que é esse daqui? Eu também tô assim. Chocada, mulher chocada. Tá horrível, velho. Meu Deus. Meu Deus, esquece. Meu Deus, esse daqui foi o pior de tudo que eu fiz a minha vida. Eu vou fazer um raio laser. Como é que faz um raio laser? Fazer uma arma. Parece um dedão, mano. O negócio que eu vi, mas não é. Eu não sei desenhar isso. Olha o tempo. É o ruim que você é a primeira pessoa. Ela já era, né, depois. Tenso, muito tenso. Muito tenso. Vamos lá, então. Meu Deus. Como faz? É só iniciar? Iniciar, é. Titanic. Ah, é fácil. Foi fácil, Caio. Muito fácil. Muito fácil. Olha, ficou da hora o desenho. Meu Deus. Meu Deus, já tá cortado no meio. A pele só fez desgraça. Meu Deus. Mas dá pra saber que é. Boa. O meu ficou muito ruim, mas dá pra atender, eu acho. É que meu telefone pareceu um dedão, ó. Meu Deus. Saiu do bueiro. São telefônica. Telefone no dedão. Saiu do bueiro, ela sai da TV. Não, mas ela sai dentro do bueiro. Do bueiro não, da fossa, né? É do poço. Ah, foi bom. Um monte do desenho no começo, né? Puts, eu coloquei Jason. Jason. Jason, é o outro cara, Caio. E eu não sabia. Só fez o Freddy Krueger. O Freddy Krueger. Ele é outro. Virou um flamenguista, o cara. Meu Deus. Sem comentário. Não dá pra chegar com a FAE ali. Mas, ó, o véio... Ah, cadê minha seta? Foi incompleto. Ah. Essa foi muito tenso. Nossa, riu. Encolhi as crianças. Faltou a seta, não foi a seta. Nossa, querendo, matei as crianças. Eu não sabia como fazer o negócio de encolher, fiz uma arma. Ai, que terrível. Conclui que não dá pra jogar com a Rafael, que a Rafael vai muito além. Não dá, mano. Benjamin Button, como que vai fazer? A gente fazendo máscara que... O Caio foi muito fácil, Caio. Ah, não. Deu uma colher de chá, né, Paio? Nossa, foi muito fácil. O Rafael foi muito difícil. A charge foi as normalzinha aqui. A Rafael afilou pra caramba. É isso, então, galera. Deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Mano, deixa também opções aí de temas pra gente, ó. Que no próximo vídeo a gente pode fazer o seu tema. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.